Fala galera, Mark da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ranch. E bom, tropa, hoje estamos aqui no segundo dia, ó. Tem um Platinumado que me matou aqui, galera. Eu vi que a 4D tava pro lado de fora. Eu voltei lá na base, peguei uma semi-automática, galera. Eu tenho essa semi-automática, ou a minha ruim, viu? Mas, nossa, pior que nem bandagem eu não tenho, galera. Vou fazer três bandagens aqui rapidinho. Ah, deu pra fazer três, beleza. Opa, olha ali, ó. Toma, toma. Opa, um acertei. Mas você também me deu uma flechada ainda. Ai, lindo estafado, volta aqui, Platinum! Ó, o Batinumado, meu Deus do céu, galera. Muito obrigado, Pelujo, Platinha Desgraçada. Eu tava aqui com uma picareta, né? Ele pior que eu pegou minha picareta. Dá um tiro só pra assustar ele. Vamos acelerar daqui, bem. Essa flecha aí, galera. Pior que estão uns caras reclamando de hack aqui no servidor. É um hack admin. Eu não sei como é que funciona isso daí, galera. Mas ele disse que é um hack admin. Ou seja, é um hack administrador, né? Opa, olha aí, filha da mãe. Tem arma também. Ah, não, é outro. O outro personagem, ó. Ele chegou pra dar counter-ride, achando que era ride. Ai, tá voltando ali. Tá armado ainda. Liberado, 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 liberado. Filha da mãe, solta bem na minha cara, galera. Não consigo enxergar nada aqui, meu Deus do céu. Acelera, bem. Bom, galera, aqui eu acabei morrendo sangrando, né, bem? Mas consegui chegar aqui na frente da Sentra, né, tropa? Então aqui no cara não consegue pegar o loot. Bom, já guardei o loot todo ali, tropa. Vocês viram que minha base já tá toda pronta, tá? Vocês viram que o jarvãozinho que eu tinha feito, hein, galera? Um pouco ali na frente, no meio do mato. Eu só mudei minha base pra cá agora, que a base tá totalmente pronta já, tá, galera? Falta somente upar a base pra estilo aqui pra parte de fora, tá? A parte de dentro tá totalmente de estilo. Cadê? Cadê? Tem uma coisa aqui, galera, que eu quero colocar aqui, ó. Esses revolvinhos que eu não tinha prendido, agora aprendi também. Os quatro rasteadores aqui em volta da base, eu vou colocar tudo com esses pitons, galera. O famoso piton, né? O 38 piton, bem. É o pitonzado no Platinowski, é só uma, velho. É pai e buff. Já até andei pegando uns luxos dos Platinowski aqui, galera. Só por meio que não consigo gravar, porque toda vez que eu tô chegando na base, eu escuto os tiros. Aí eu vou correndo, o cara já morreu faz tempo, né? Eu até tinha pensado em deixar aberto, galera, a base. Vocês podem ver que aqui por cima, galera, tá totalmente blindado já, tá? Somente a parte de cima mesmo aqui, do teto ali, onde tá a eólica, que não tá blindada ainda, mas vai ficar totalmente blindada, tá? Se fosse pelo... se desse pra upar pelo gabinete, eu ia upar ela pelo gabinete, tá, galera? A fundação também, onde tá o rastreador, também não vou upar pra metal, de alta, tá? Vou upar só pra metal mesmo, de normal, ferro normal. Opa, o senhor da mãe dos Platinowski, ela tava usando meu rastreador... Meu refinador de óleo aí, tropa. Miral, aqui tem uma... Trepezinha também, né? E aqui é a entrada da base, né, tropa? Aquela famosa entrada que eu trouxe pra vocês no vídeo, tá, galera? Pra quem não viu o vídeo, bem, tem um vídeo aí eu ensinando como é que faz essa base aqui, tá, tropa? Pra quem joga a rancha aí também. No leste, não sei se dá pra fazer. Eu acho que não tem essas escadas aqui no leste, né, tropa? Então não dá pra usar, né? Esse modelo de base aqui com esse bug, tá? Aqui você só coloca o trangulozinho aqui, ó. Pronto, acabou, bem. Abriu a entrada da base. Abriu a entrada da base, né, bem? Você só abriu o buraco aqui pra você entrar dentro da base. Só tem as escadinhas aqui. É o bug, né, tropa? É o famoso bug, bem. É o primeiro bug aí, muito apelando o rush, tropa. Aqui fica uma bateria. De alta somente a parte de fora. Vou colocar meus machadinha, picareta, que eu já vou sair pra farmar também. Farmar pedra, galera, pra fazer o muro também, né? Como eu tava falando pra vocês, galera. Eu saí pra farmar... É pedra, galera, pra fazer o muro, porque eu pensei até na hora de deixar sem muro, né, galera. Pra ficar matando os caras aqui fora. Só que o problema é se deixar isso aí, galera, quando tiver off. Ó, a bundinha do platinal, isso aqui, ó. Pegando fogo. É, o problema é se deixar só o raçador pro lado de fora aqui, galera. Pra quebrar esse raçador e pegar as armas. É muito fácil, tá? Só você ficar bem de longe aí. O raçador, ele não pega muito de longe. Se você tiver uma 1.8x e tiver muito tempo, né, bem? Tiver paciência. E tiver em duas, três pessoas também. Você quebra isso aqui muito rápido, galera. Aí você vem aqui e pega a arma. E pode até vir enraidar, galera. Sem proteção nenhuma. Então eu vou colocar o muro aqui na base, né, tropa? Só que a minha base ainda, galera, não tô pensando em fazer aqui, tá? O servidor é 30 dias. Quando tiver num 10 dias, mais ou menos, de servidor. Eu vou mudar minha base de local. Lembrando, essa base vai ficar aqui. Só que eu quero fazer uma base da caverna, tá, galera? A famosa base da caverna. Eu quero tentar fazer o mesmo modelo de base. Só que lá na caverna, né, tropa? Tem uma caverna aqui que eu fui lá pra fazer a base. Só que eu cheguei lá e já tinha gente lá, galera. Já tinha feito base lá. Então eu não consegui fazer. Então eu vou raidar a base que tem lá na caverna. E aí depois eu vou fazer minha base pra lá, tá? A base principal, tá, galera? E aqui vai ser a base onde eu vou guardar o luxo de cartão. Essas coisas assim. Fabricar logo uma Thompson também, né, tropa? Saí por aí, pelo mapa, procurando PVP com os platinólogos, cara. Essa SMG ali eu achei na sala de cartão. Usei ela até quebrar. Na verdade, daí três tiros já quebrou nessas procuradorias. Eu não sei porquê, mas a arma que você acha na sala de cartão, galera, ela já vem praticamente toda quebrada, né? Você tem que restaurar ela. O máximo que dá pra você fazer é aprender, né? Se você não tiver arma. Cadê? Tem uma picareta aqui. Cadê? Ué, não sei onde eu deixei não, galera. Ah, o outro revólver. O outro piton, tropa. Eu tinha feito três. Cadê o outro? Eu coloquei dentro da forja. Tinha mexido nas forjas. Será que tá aqui embaixo? Ah, tá aqui, ó. Filha da mãe. Sabia que tinha coisa errada. Tá aqui! Vai colocar logo o outro arrastrador lá fora, né, galera? E isso aí, galera. Vocês verem no segundo dia de servidor, tropa. O servidor tá lotado, viu, galera? O servidor é pra 300 pessoas. E tá, nesse momento, agora, tá com 185 pessoas, tropa. Então, o servidor tá muito lotado, galera. Tem muita gente no servidor. É um trombando no outro. E tá muito top de jogar, galera. E já tô aqui com a minha base totalmente pronta, tá, galera? E agora é só sair pelo mapa aí, procurando PVP, né, tropa? Pra gravar aquele vídeo insano de PVP pra vocês. O problema é que, galera, é se você trocar um PVP com Platinosa. Antes de você pegar o loot, já vem três, quatro pessoas pra dar Counter Hard. Então, é bem complicado, galera. Muito complicado mesmo. Se você não tiver jogando em clã, ou pelo menos no Madhu aí, você sempre vai ficar perdendo loot, tropa. Sempre. Você mata um ali, você mata dois carinhas, já vem correndo um clã ali, que tá farmando cartão, alguma coisa. E os caras vêm full loot, galera. Os caras não têm medo de perder loot, não. Os caras tá com loot de cartão, tá com bazuca nas costas, indo fazer o tanque, derrubar ela, esse tipo de coisa. E os caras vai lá pra dar Counter Hard. Mesmo que morre, não tá nem aí. Então, aqui, os Platinosa não têm medo de perder loot, tropa. Eles vai e ruxa mesmo. E o pior que ruxa, a maioria das vezes mata o cara ainda e pega mais loot, né, tropa? Aí é que tá o negócio. Como eu falei pra vocês, né, galera, esse servidor aqui, a galera, tá um monte de gente reclamando de hack ali, é um dos caras que tava até no servidor anterior, né, galera. No servidor, no outro servidor que eu tava. E eu não tô no mesmo servidor, galera, tô no outro servidor. Não é o mesmo servidor que eu tava antes. Mas também é um servidor vanilha, tá, galera. É oficial, tá. Não é servidor mod, 2x ou 5x, esse tipo de coisa aí. É servidorzinho oficial, bem. Aqui, os farms aqui é bem complicado, viu, Platinosa. Falar complicado, eu tenho que... Vou farmar de picareta um pouquinho, galera. Eu vou comprar uma picareta elétrica ali na Trade Zone. É muito mais rápido pra farmar, galera. E se ficar demorando demais também pra farmar, esse tipo de coisa assim, os caras vem e te matam ali com cheio de loot. Então na picareta é bem rapidinho, você junta 3k e volta pra base, junta mais 3k, volta pra base, não fica andando pelo mapa aí com muita... Muito material na mochila, né, tropa? Cadê onde... Ah, vou colocar aqui mesmo, galera. Será que vai ficar aparecendo o fio? Eu odeio ficar aparecendo o fio, tropa. Eu tenho toque. Pra mim tem que ficar tudo certinho, igualzinho, galera. Se não ficar um diferente do outro, já fica complicado. Incomoda demais. Igual no Left, né? Os Platinosa gostavam de colocar machado de pedra, né, tropa? Durante dos baúes, eu ficava louco. Eu ficava... Platina, desgraçado! Quem foi que colocou esse machado de pedra aí? Ficava todo mundo quieto, né? Só dava risada. Aí um dia eu fiz uma armadilha, né, tropa? Coloquei um baú lá de propósito. Aí só que o problema é que eu coloquei senha, né? O Platinosa falou, qual que é a senha do baú? Falei, filha da mãe. Então é você que tá colocando machado de pedra aí, né? Aí já foi, tomou o famoso. Já foi expulso do clã. Só porque colocava machado de pedra no baú. Lá quero! Poxa, eu conferir aqui e ver se tá carregando a bateria. 23, 864, 65. Beleza, tá carregando. E os quatro rastreadores tá tudo ligado. Lembrando, galera, que uma bateria dessa dá pra você ligar dez rastreadores, tá? Cada rastreadora, ela usa apenas dez de energia, galera. Apenas dez. E a bateria, ela tem senha, né? Então você consegue ligar dez rastreadores. O problema é que ela não vai aguentar, né, galera? Você tem que colocar no mínimo umas duas, três eólicas aí. Ó o urso desgraçado ali, ó. Vem aqui, urso safado, vem! Deixa eu esticar bem, acho que eu consigo matar ele, galera. Essa flecha aqui que eu falei pra vocês, tropa. Essa aqui, se você esticar ela bem, é só o problema se você ficar segurando, né? Ela quebra, né? Mas se você esticar ela bem, galera, ela não baixa a munição dela, tá? Ela vai reta. Você precisa mirar um pouquinho pra cima pra a munição cair e bater no alvo. Igual a qualquer outra arma ou flecha que você atira aí. Ah, aqui também, vamos ver se esticar ela tudo. Será que ela quebra esse interesse? Porque ela deve quebrar, né, tropa? Eu vou me equipar aqui rapidinho, galera. Eu vou sair pra farmar a pedra já, pra fazer logo esse muro aí. Porque se a gente demorar demais também já complica, né? Os caras já começam a vir aqui, encher o saco. Aí já não vai dar certo, tropa. O cara começa a gastar munição também. E munição também não faz de graça, né, galera? Igual como o servidor tá lá, o servidor tá muito lotado, tem muita gente, então é bem difícil pra você sair pra farmar, né? Você acaba perdendo muito o loot aí. Farma um pouquinho, ó. Vamos ver se quebra tudo. Vou esticar ela toda, tropa. Quebra. Olha, não quebrou, galera. Ué, a flecha... Ah, mas ficou um de vida também, ó. Nossa, um de vida, poxa. Vou tirar uma picaria aqui, hein, gente. Mesmo assim, ó. Bom, acho que é porque a flecha é normal, né, galera? Se for a flecha de fogo... É, a flecha de fogo, obviamente, vai quebrar, né? Ó, não fica a flecha, não fica nada, galera, ó. Isso aqui é perfeito, tropa, é perfeito. Você pode colocar em qualquer modelo de base. Você faz o seu modelo de base e na frente, na entrada da sua base, você coloca isso aqui, ó. Você nem precisa colocar aquele mundo aéreo de porta, colocar 20, 30 portas na sua base. Você coloca só um desse aqui, ó. E o pontudo pra metal de alta. Acabou. Não tem como raidar, galera. O cara não consegue entrar pelas portas, não consegue raidar. Esquece. E aí o Platinose vai só gastar a luxa toda, né, tropa? Vou mostrar pra vocês a parte de cima aqui. Eu acho que eu já até mostrei, né? Acho que eu já até mostrei, galera. Aqui também, galera, né? Esses vão ali, eu vou colocar mais painel solar, tá? Aqui também, ó. Não sei se dá pra colocar outro eólico aqui. Se der, eu vou colocar também. O painel solar tudo ligado já, ó. E a parte de cima toda blindada, a parte de dentro toda blindada também. Falta somente a parte de fora mesmo, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou colocar outra bateria também, né, tropa? Vou colocar um rastrador na parte de cima pra pegar os Platinose pulando o muro, né? Eu acho que esse rastrador, ele atira pra cima também, né, galera? Caso os Platinose estiverem querendo pular o muro, ele pega eles também. É isso que eu pôr bem, galera. Se você colocar muro pra quem for rastrador, ele tem que pular pra dentro do muro pra poder rastrador, né? Ou então rastrador o muro, né, tropa? O que já complica bastante, né? Bom, mas é isso aí, galera. Vamos farmar sulfuro e pedra aqui agora, ó. Tem um sulfuro lá. Dá pra eu dar pro sulfuro, né, bem? Platin! Bora farmar, Platinose. Lá de preguiça, bem. A preguiça do Platinose aqui. Vou comprar uma picareta ali, galera. Farma bem mais rápido isso daqui. Lembrando vocês também, galera. Amanhã eu vou postar um vídeo pra vocês de um novo jogo de sobrevivência, viu, tropa? Um jogo muito legal, galera. Bem leve também. Ó, aqui já farmei toda, bastante pedra já também, né, galera? Tem um bootzinho aqui, ó. Na hora que eu tava passando, ele me deu uns títulos, tropa. Eu quase que eu morri, ó. Eu vou ver se eu consigo atirar bem na cabeça dele, ó. Já acertei uma nele aqui, ó. Mas eu quero acertar na cabeça da mãe. Mexeu bem na hora. E... Esse boot aqui, galera, esse cientista, ele veio depois da atualização, tá? Prontinho aí. Toma. Ó, mas esse tema não morreu, agora sim. Agora vai na cabeça. Tome. Filha da mãe, fica quieto aí, bicho desgraçado. Agora vai, agora na cabeça, na cabeça. Tome, bem na cabeça. Da mãe, na cabeça do bolo do estômago, né? Só se for da barriga do planeta.